Atacante Jô, também conhecido como Pelé Negro, artilheiro que não faz gols, um grande pai de família, às vezes some de casa por alguns dias, e deixa a esposa nervosa, é o pai do Vini Malvadeza, é amigo do Cássio desde a escola, já fez novela com Roger Guedes, hoje faz dupla de ataque, já trabalhou como ajudante do ajudante de pedreiro, já foi magro, hoje está gordo, ajudou Cássio a desencalhar, ensinou o Messi a jogar bola, conheceu a Torre Eiffel, é amigo do ditador Tintiantiun da Coreia, já leu a bíblia, mas não aprendeu nada, já fez cosplay da Karol Conká, ele abraça o pernilongo, já encoxou o Carlitos Tevez, também encoxou uma gorda, é amigo do Adenor, já foi capa de revista, riu da cara do recalque, já fez o Homem-Aranha no filme, ganhou o Oscar, foi no cabeleireiro do William, tirou a máscara antes da pandemia acabar, é amigo do Neymar, deu um apavoro no idoso, mas é um cara legal, já bateu em quem não tem mundial, já viu um orto andando, tem duas chuteiras verde, perdeu uma chuteira verde, tem um estilo único, corte de cabelo diferenciado, falta nos treinos pra ir na piscina, na balada faz trenzinho com as mina, já bateu bola com o bruxo, zoa os amigos feios, já jogou no Manchester, e ganhou medalha olímpica, já ganhou bola de ouro, é humilde, faz amizade com os desconhecidos, e amigo do velho da lancha, já foi loiro, já foi freguês do Grêmio, já pegou uma meretriz de procedência duvidosa, não te perguntou nada, era modelo, comprou um Fiat em Mareia, tinha bigode na infância, deu entrevista pro Caio Castro, foi no programa do Josuares, é amigo do Pepe Guardiola, faz coração pras gatas, já jogou no São Paulo, bebeu cerveja com os amigos, e depois ter ressaca em campo, fez gol de mão, e já pegou a Beyoncé, fez cosplay da Pepe Nene, já foi cantor de pagode, tentou ser o novo Bob Marley, mas decidiu encantar a todos com seu futebol maravilhoso, parabéns Joe, já são 389 jogos na carreira de jogador, e 2897 gols marcados.